O ministro chegou ao Complexo Hospitalar Santa Casa por volta das 11h30 da manhã. Ele participou de uma reunião com diretores do hospital. Depois, em um pronunciamento à imprensa, anunciou investimentos federais na saúde da capital gaúcha. Hoje mesmo nós já autorizamos a liberação de 2 milhões e 200 mil reais para a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. E estamos juntos para cada vez mais melhorar a assistência à saúde na Santa Casa de Porto Alegre, que é um benefício não só para Porto Alegre, mas para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Marcelo Queiroga ainda falou sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19 no estado e no país. O estado do Rio Grande do Sul, ele tem já 8,7 milhões de doses distribuídas de vacinas. Todas as doses distribuídas para o Brasil, elas são distribuídas pelo governo federal. Não há nenhuma dose de vacina que não provenha do Ministério da Saúde. Nos últimos três dias, nos próximos três dias, nós vamos enviar mais 676 mil doses de vacina para o estado do Rio Grande do Sul, que beneficiará toda a população aqui desse extraordinário estado. O nosso compromisso de vacinar todos os brasileiros acima de 18 anos com a primeira dose da vacina até setembro, ele está mantido e até o final do ano, toda a população brasileira acima de 18 anos estará vacinada com as duas doses da vacina. Além da Santa Casa, a agenda do ministro ainda previa outros dois hospitais na capital gaúcha, o Nossa Senhora da Conceição e o Moinhos de Vento. Segundo o Ministério da Saúde, Marcelo Queiroga tem feito essas visitas para conhecer as condições e a realidade dos estados e também transmitir apoio aos profissionais de linha de frente. Esta é a segunda visita do ministro ao Rio Grande do Sul. Em abril, ele visitou o Hospital Conceição e o Hospital de Clínicas e se reuniu com o governador Eduardo Leite.